Oi família, tudo bom? Se você gosta de churros, você vai adorar essa receita porque nós vamos fazer um bolo de churros com aquela cobertura de doce de leite. Então vem comigo que dá minha panela para a sua tela, esse é o panela da Daniela. Então vamos começar a fazer o nosso bolo de churros. Você vai começar com três ovos, tá? Nós vamos pegar os ovos, nós não vamos pegar os ovos, a gente vai colocar dentro da tigela. E a gente vai bater estes ovos, tá pessoal? Agora em seguida a gente já vai misturar uma xícara de açúcar que são 60 e 60 gramas, tá? Mistura os ovos aqui no açúcar. Esse bolo é bem fácil e rápido de fazer, você faz com fuê. Pode usar a batedeira também, tá pessoal? A gente já bateu bem os ovos aqui com açúcar, misturou bem. Agora a gente vai adicionar a margarina, tá? São 100 gramas de margarina, pode usar manteiga também, tá bom? E a gente continua batendo e mexendo aqui, tá? Quem é que não gosta de churros, né gente? Eu adoro churros, você gosta, amor? Ah, churros é tudo de bom. E um bolo, gente, um bolo que é fácil de fazer, nossa! Tá muito fácil, você tem que fazer na casa de vocês. Ó, quando a massa já estiver bem homogênea, ó, estiver nesse ponto, a gente vai adicionar o leite. Então são 200 ml de leite, tá? Adiciona o leite e continua mexendo aqui o bolo. E agora a gente já vai misturar a canela em pó, que é pra dar aquele gostinho de churros no seu bolo. Oba! Churros! Então são uma colher de sopa de canela em pó. E agora nós vamos adicionar a farinha de trigo. São 3 xícaras de farinha de trigo, 300 gramas de farinha de trigo. Você vai adicionando aos pouquinhos e continua mexendo, tá? Olha só, gente, que rápido fazer esse bolo. Essa massa tá praticamente pronta. Olha que massa linda! Linda, né? Ô, louco, bicho! Ai! Esse cheirinho de canela. Ó, nossa massa tá bem bonita, tá perfeita, lisíssima. E agora a gente vai adicionar o fermento. Então é uma colher de sopa de fermento. Você adiciona o fermento e vai mexendo mais um pouquinho até misturar bem, ó. Pronto, misturamos bem a nossa massa. Ela tá bem bonita, bem homogênea. Agora a gente vai levar a forma. Gente, a minha forma tem 23 centímetros de diâmetro, tá? Então você vai untar ela bem com bastante margarina, que é pro bolo não grudar. E aí a gente vai colocar a massa aqui na forma. Enquanto o nosso bolo tá ali no forno, né? Terminando de assar, a gente já vai fazer a cobertura com doce de leite, creme de leite, um pouquinho de canela em cima, hum, delícia, hein? Então vamos lá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição... Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a quantidade que vocês vão precisar de doce de leite, de creme de leite. É tanto leite, né, gente, que no fim até me confundi aqui. Então vamos lá, você vai simplesmente misturar o creme de leite aqui no doce de leite. Agora acertei, né? Então a gente vai fazer a cobertura bem simplesinho, ó. Você vai misturar bem, está pronto. E agora, pra que a gente consiga derramar em cima do bolo, pra ele ficar aquele bolo bem bonito, eu vou colocar ele numa jorrinha, tá? O bolo já ficou pronto, já tirei do forno, a gente já fez a cobertura, e agora a gente vai colocar a cobertura aqui por cima do bolo, ó. Hum, quem que gosta de churros aí, levanta a mão. Eu adoro churros. Ai, gente, churros é tudo de bom, né? Ainda mais um bolo de churros. Nossa, que delícia, hein? Me lembra da minha época de assistir Chaves? Ai, é verdade, é. Meu Deus do céu, eu lembro que na época que tinha o Chaves, eu vivia louca pra comer um churros. E, ah, morava lá no interior, né? Nem sabia onde que ia conseguir comer um churros na vida. Eu cresci, claro que eu comia um churros, né, gente? Então, ó, a gente já colocou a cobertura, e agora pra finalizar, a gente vai espalhar um pouquinho de canela, ó. Só que essa canela é opcional, tá? Se você não gosta de canela, assim, de muita canela, que eu adoro, você pode colocar menos ou não colocar em cima da cobertura. E, gente, olha, o bolo ficou pronto. Você já deixou um like aqui no vídeo? Vocês não estão deixando um like aqui no meu vídeo? Eu acho que eu mereço um like aqui nesse vídeo, né, gente? Deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vem aqui fazer parte dessa família maravilhosa, que é a família do Panela da Daniela. Gente, eu vou, mas eu volto com receitas, outras receitas maravilhosas. Até vou deixar umas aqui na tela pra vocês assistirem em seguida e ficar mais um pouquinho comigo. Um beijo, meus queridos, minhas queridas, e até logo. Tchau! Tchau, tchau!